Música Meu nome é Paminondas Neto, eu sou do interior do Maranhão, de uma cidade bem pequenininha, chamada São Raimundo das Mangabeiras. Vim pra Teresina fazer ensino médio e fazer cursinho. Música Eu saí de casa muito cedo, com 14 anos eu saí de casa pra estudar. Tanto eu quanto meu irmão, a nossa cidade é muito pequena, então ensino particular até a oitava série. E ensino médio a gente sempre faz fora. E meus pais sempre priorizaram a educação pra gente. Então vim pra Teresina, a gente leva o baque da vida muito cedo. 14 anos, tem que fazer comida, tem que acordar cedo, tem que pegar ônibus, tem que ir pra escola. Mas foi muito importante pra amadurecer, pra fazer as escolhas certas. Talvez por isso tenha escolhido o objetivo. Foi uma escolha muito certa. No segundo ano, trouxe minhas primas pra cá. Vieram duas primas minhas fazer o objetivo também. Inclusive uma delas passou pra medicina agora. A família tá muito feliz. Colhendo os frutos das escolhas que a gente fez. A gente tem mais de 10 pessoas, entre o cursinho e o ensino médio, da minha cidade. Tentando alcançar os objetivos no objetivo. Fiz o teste seletivo de outro cursinho, bastante conhecido em Teresina. Aí fiz o teste e ganhei 50% de bolsa, inclusive. Mas eu não gostei de ir lá. Eu achei um clima de competição, sabe? Um clima de você tem que ser o rock, aquele soninho, você tem que estar em primeiro lugar no simulado. E eu não queria isso pra mim. A minha pressão já era muito grande em mim mesmo. Eu não queria ninguém me pressionando, sabe? Eu queria alguém que ia me apoiar. Você vai, você vai conseguir. Você vai dar tudo certo. E foi isso que eu encontrei no objetivo. Impulso. Não uma ordem. Você tem que passar. Mas impulso. Você vai conseguir passar. Por isso eu escolhi o objetivo. O objetivo é uma família. Que se você foi bem no simulado, massa. Que legal. Se você foi mal, vamos lá. Tá precisando de quê? Tá precisando de reforço em alguma coisa? Tá precisando de ajuda? E com certeza eu acho que o objetivo é a única escola, é a única escolha aqui no Piauí que dá esse suporte pra gente. Que tem esse vínculo, que tem essa proximidade com o aluno. O Vilton não quer só resultado. Os professores não querem só resultado. Eles querem que a gente seja feliz, que a gente realize os sonhos. E ser feliz vale mais do que uma nota do Enem. E a nota do Enem não é tudo. Você não se resume a uma prova. Ninguém pode se resumir a uma prova. O fracasso vem, mas depois a vitória é muito melhor. Tava passando a placa do objetivo na Freça Arafim. E achei massa. Falei, mãe, quero fazer o objetivo. E matriculei, fiz cursinho. Depois de um ano de cursinho, passei em seis faculdades pra medicina. Passei na UEMA, na Nova FAP, na Unifap, na UNIR, na Univasf e na UFS. Hoje em dia eu faço medicina na Univasf. Tô concluindo o curso e vou ser um bom médico graças ao objetivo. Das 28 vagas da UEMA, quando a gente fez vestibular, sete foram na minha sala. Dos 35 alunos. Todo mundo conseguiu passar pros seus respectivos cursos. Foram cinco amigos que passaram no vestibular, que realizaram sonhos juntos. Seis passaram na Nova FAP. E todo mundo que passa, quando chega lá, fala que valeu a pena. Que faria tudo de novo. Porque realizar um sonho não tem preço. Não tem tempo. Não tem obstáculo. Que consiga superar, você conseguir realizar um sonho. Começar a realizar um sonho. Entrar na faculdade de medicina pra cuidar de gente. Foi um ano difícil, mas extremamente de crescimento pessoal. Tive um crescimento muito grande. Como filho, como amigo, como aluno. Como ser humano em si. Porque a gente percebe que a gente é muito mais do que uma nota. Que o Enem não define sua vida. Só é um degrau pra você chegar onde você quer. E o objetivo me mostrou isso. Que eu sou mais do que uma nota. Uma coisa que eu aprendi no cursinho, que eu levo pra minha vida inteira. Foi quando um professor falou pra mim. É pra mim, Nondas, ninguém sabe de tudo. Mas o que você sabe é suficiente pra passar. E a gente tem que acreditar que o que a gente sabe é suficiente pra passar. Porque realmente é suficiente pra passar. Ninguém sabe de tudo. Ninguém nunca vai saber de tudo. E a confiança, a fé que vai dar tudo certo. É essencial pra gente galgar essa escada. Rumo ao sucesso, rumo ao diploma, rumo ao carimbo, rumo ao CRM. A medicina pra mim hoje é uma possibilidade de cuidar de gente. Da gente se reconhecer como gente também. De ver além de uma doença, além de um doente. A gente vê um ser humano, uma pessoa que tem sonhos, que tem medos, que tem família. E a gente tem que ver isso sempre, sabe? Olhar além do que é nos dado. Olhar além do que está na nossa frente. Tentar abraçar o ser humano como ser humano. Lembrar que a gente é gente e a gente tem que cuidar de gente. A gente não cuida de doença, a gente cuida de gente. O gostinho de ver o nome na lista é inexplicável. Liguei pra Vilton, liguei pro meu professor de redação. Recebi muita mensagem no Facebook dos professores do objetivo mesmo. Então a gente percebe que as pessoas acreditavam na gente, sabe? E que a gente é capaz mesmo. Os professores super disponíveis, super preocupados. E acreditando que a gente ia passar, que a gente ia conseguir. E a gente conseguiu. Eu consegui. Tô quase me formando. Uma coisa que eu escutei na faculdade também. Que a gente não entra numa floresta até a metade. Depois da metade a gente já tá saindo dela. Isso me incentiva também. Já tô saindo da floresta. Já tô terminando de escalar o pico. Chegar lá onde eu queria chegar. Ser um bom profissional. Ser um bom médico. Dar muito orgulho pros meus pais. Poder ajudar as pessoas. E... Exercer a medicina do jeito que ela tem que ser exercida. Olhando o ser humano como ser humano. Se é seu sonho. Se é o que você quer. Não perde tempo. Vem pro objetivo. Vem ser impulsionado. Vem realizar esse sonho. Vem ser médico. Vem cuidar de gente. Vem ser feliz. Vem encontrar uma família. Vem encontrar apoio. Faz a escolha certa. Eu fiz a escolha certa. Meu irmão tá fazendo a escolha certa. Minhas primas fizeram a escolha certa. Minhas amigas fizeram a escolha certa. Tá todo mundo realizando o sonho. Todos os sonhos são importantes. Todos os cursos são importantes. Todas as profissões são importantes. Dê esse primeiro passo. Vem pro objetivo. Vem ser a melhor cabeça.